Olá, boa tarde, Hugo Napoleão. Boa tarde, todo médio Parnaíba. Está começando o seu, o meu, o nosso jornal Agora Piauí. Aqui pela TV Agora Piauí, o seu portal de notícias na internet. Estamos ao vivo pela nossa web TV em todo o Brasil. Obrigado a vocês que vão participando com a gente. Vá curtindo aí o nosso WhatsApp, o nosso Facebook. Vamos mostrar hoje com mais inovação. Estamos aí com a nossa tela ao vivo. Agradecer a nossa produtora aqui que está ajudando a gente. Hoje estou aqui com a Graciele, produzindo com a gente a nossa informação. Polícia realiza a operação para cumprir mandatos de prisão por tráfico de droga em Terezina. Piauí tem 97 mil disputando vagas do Enem na universidade. Suspeito é preso, é morto, perdão, durante tentativa de assalto em Demerval, Lobão. E essa imagem, Polícia Rodoviária Federal apreende 40 toneladas de madeira ilegal na BR-316. Temos também os destaques do portal, onde dois suspeitos piauiense foram mortos no assalto. E outras informações, você acompanha comigo. Participe pelo nosso WhatsApp aqui. É só você participar pelo nosso WhatsApp. 994555513. Participe conosco. Mande a sua notícia. Mande a sua informação. Estamos ao vivo aqui pelo nosso portal Agora Piauí. Onde a notícia é passada em tempo real. Você participa conosco pelo nosso Facebook. Também pelo nosso Twitter. Vá participando. Vou mostrar aqui a participação. Várias pessoas já estão mandando aí sua participação. Muito obrigado pelo nosso WhatsApp, nosso Facebook. Você quer mandar também aí a sua denúncia? Participe com a sua denúncia. Está aqui na tela. 994555513. O nosso WhatsApp. Onde você mostra o nosso quadro. Aqui é exclusivo do AMG, viu? Chuta o cone com o Marcão do Povo. Eu, Marco Genilson, o Marcão do Povo, vou estar trazendo para vocês. Está aqui, ó. As participações já estão entrando aí no nosso WhatsApp, no nosso Twitter, no nosso Facebook. Hoje, 13 de novembro, uma terça-feira especial. Vou mostrar aqui já o pessoal no nosso portal. Participe conosco aqui. Várias pessoas já estão ao vivo. Muito obrigado. Estamos ao vivo aqui no nosso portal, pela nossa fanpage, viu? A facebook.com. Vá lá no facebook.com e clica lá, barra agora Piauí, viu? A nossa página exclusiva. E você também no nosso WhatsApp, 9455513. Quero agradecer aos nossos colaboradores, patrocinadores. Santos Magazine. Santos Magazine está com uma mega promoção. Já era barato, meu amigo? Ficou mais barato ainda. Vá lá. Confira, viu? As nossas vendedoras estão aguardando a você, tá bom? Vá lá, Santos Magazine. Vamos com promoção de Blackfire. O Santos Magazine. Também temos a promoção aí na Santos Construções, aqui em Hugo Napoleão e em Teresina, tá bom? Santos Construções. Preço, prazo, qualidade. Você encontra só com a gente mesmo, tá bom, pessoal? Santos Magazine, Santos Construções. Vamos agora às promoções aqui do Comercial Que Preço. Comercial Que Preço traz pra você as melhores promoções. Vamos lá mostrar aqui pra vocês. Temos no Comercial Que Preço. Vou lá mostrar pra você. Cuscuz Coringa. Só 89 centavos. Tem o Cuscuz Coringa. No Comercial Que Preço. Só 89 centavos. Temos também. No Comercial Que Preço. Feijão Carioca. Eudécio. 2,59. Temos também. Vai aparecer aí as nossas promoções. Temos em Cercida SBP. Só 6,99. No Comercial Que Preço. Você encontra tudo mais barato. É só você ir lá na rua. Antônio Tupi, na barra, a portela. Leite Piracanjuba. 3,59. Você encontra no Comercial Que Preço. Preço barato de verdade. É no Comercial Que Preço. E hoje ao vivo, meu rei. Um abraço aí, o Geismon. A Dona Mônica. Muito obrigado. Comercial que o meu trabalho. Para dar aí o Grupo Santos. Através do Rangeli. Nosso gerente forte. Um abraço. Muito obrigado por incentivar o nosso portal. Manter o nosso sonho aqui. Comercial Que Preço. Santos Magazine. Temos também hoje o apoio da MG Gráfica. MG Gráfica é a sua gráfica rápida. Em Hugo Napoleão. Todo médio Parnaíba. Meu irmão aí. Vem lá. Senta tudo. Mostrando. Em gráfica. É mais milso. O pessoal já participando. Vamos para a interatividade, viu? Pessoal já participando aí no nosso Facebook.com. Hoje, Facebook. Transmissão pelo Facebook, tá bom? E também transmitindo ao vivo pelo YouTube. Pessoal no Facebook aí. Já participando com a gente. Muito obrigado. Vamos às notícias. Vamos às notícias. Porque aqui... Vocês aí curtindo o nosso Agora Piauí. Promoção com a gente mesmo. Vamos lá. O portal Agora Piauí traz para você as principais notícias do Médio. É destaque no Agora Piauí, meu rei, viu? Ao vivo é destaque. Polícia Civil cumpre mandatos de prisão por tráfico de drogas. Vamos lá. Vamos a essa matéria. Vai lá. Traz a matéria, meu rei. Vai lá. Tem Leihudes aí já curtindo com a gente, né? Tem várias pessoas. Vamos lá. Essa é a foto. Vai em margem aí, meu rei. Polícia Civil. Realiza. Eico, gerente de... Ele está gerente de policiamento metropolitano. O foco principal da ação são os suspeitos por tráfico de drogas. Até o momento, até o momento, seis pessoas, já tem uma informação, foram presas por tráfico de drogas, frutos e roubos. E também um homem preso por roubo e suspeito de integrar um grupo que invadia casas para cometer assaltos em Teresina. Vamos a mais uma notícia, porque aqui o portal A Notícia Não Para. No Piauí, foi o menor número de abstenção do país, com 18%, o primeiro de prova e também tivemos o segundo de prova, o menor abstenção do país, possuindo 97 mil candidatos dos 119 mil inscritos no Brasil, que estão na disputa por uma vaga na universidade que utiliza o exame nacional do ensino médio, o Enem, com uma forma de ingressos neste domingo. Aconteceu a segunda etapa. Várias pessoas piauiennes participam... Fala o nome, pode falar o nome. Várias pessoas estão com a gente. Vamos a mais uma notícia. Essa notícia, essa informação, suspeito é morto durante uma tentativa de assalto em Demeval Lobão. Três suspeitos, segundo a polícia, em um veículo de Cobranca, invadiram uma residência para realizar um arrastão, mas acabaram sendo surpreendidos pela reação de uma das vítimas, que trocou tiros com os elementos e conseguiu balear um deles, que morreu no local. O caso aconteceu no início da tarde deste último domingo, dia 11, numa residência onde funciona um espetinho, um empreendimento que vende comidas para pessoas, tá bom? Na cidade da Igreja Matriz, no município de Demeval Lobão, ali é distante apenas de 31 km de Teresina. De acordo com informações do 17º Batalhão da Polícia Militar, os três indivíduos entraram no local, roubaram... Gente, muito obrigado ao Raimundi, né? O Raimundi aí tá em São Paulo, Canário online com a gente. Muito obrigado aí o Valdir Pereira, o vereador que fez ontem, vamos mostrar aqui, viu vereador? Fez uma ação ontem recepcionando os alunos. Muito obrigado ao Gilberto Alencar, ele, meu amigo, tá online com a gente. Gilberto Alencar, vai ter participação, vai ter participação, vai ter cada dia na Ropon, mas o Renan Rocha acabou forte aí da notícia de Lagoinha, tá com a gente, ao vivo. Maurício, rapaz! Obrigado! Viu, Maurício? Sim, Agricolândia. É audiência, viu, meu amigo? Temos audiência aí, agradecer aos amigos, sempre ligado com a gente, meu amigo Ratinho vai entrar, ó! Dia 9, ó, aqui é o resumão, tá bom? A Polícia Rodoviária Federal do Piauí. O áudio tá alto, hein? Ah, o JJ de... JJ de... JJ de... Jornal da Piauí. E aí Jornal da Piauí. 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 Agora Piauí tem qualidade, vamos aí também a informação lá do portal, essa informação lá no portal Agora Piauí você encontra sobre partidos políticos, né? Você quer curtir o Agora Piauí, quer ver as informações com o Marco Genilson, vá lá, ó, você vê aqui as informações, tem aqui o Gilberto Alencar, alunos aqui holandenses participaram da jornada de foguetes, aí o nosso amigo Gilberto Alencar, ele mostra notícias, tem de esporte, tem de cidades, tem tudo, e aqui ó, você assiste nessa parte aqui, você confere minhas notícias, tá bom? Em breve vai estar ao vivo aqui, já estamos aí com o Fabrício, o cara tá ao vivo, Fabrício, vai estar ao vivo aqui com a gente, a notícia dentro do portal, no jornal, na TV, na internet, é cross-mídias, o Agora Piauí, é o Agora Piauí no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube, vai estar ao vivo em todos, tá bom? Dentro do portal, quero agradecer a todos que estão aqui, vamos lá, vamos mostrar aqui as participações no WhatsApp, vai no WhatsApp minha filha, bora lá, bora lá, bora lá, ó, pessoal, quer participar, participe com a gente, ó, mande as notícias, aqui dentro do nosso, nós temos vários grupos, a Nelci que tá aí, valeu Nelci, segundo bairro da UE, é, vamos divulgar também aqui os amigos, vamos, um abraço aí pra Nelci, meu amigo Tiago, meu amigo aí que tá com a gente também, ele que tá com a gente, o Jeová Alencar, Jeová, Zão, grande, caba forte, Jeová, Jeová, né? Jeová Alencar não, é o Gilberto Alencar e o Jeová Monteiro, certo? Jeová Monteiro tá aqui com a gente, vamos lá, sobe aí a tela, sobe a tela, Luciana, várias pessoas aí acompanhando com a gente, nós estamos em quase todos os grupos do Médio Paraíba e vamos mandar notícia, vocês aí estão nos segmentos da informação, Ricardo de Leal de Souza, lá com a notícia, meu amigo Fernando Rocha, o Notícia Diária com o Jeová Monteiro, a todos, viu? Muito obrigado, até a próxima, pessoal, vamos trazer as principais notícias do Médio Paraíba, as principais informações, você confere comigo, eu, o Marcos de Jesus, faz um monte de moto aí, porque aqui também, meu amigo, em breve aí a oficina do PN Luiz vai estar patrocinando a gente e já estão fazendo os testes, tá bom? Liga a moto, meu amigo, acelera, vai! Então, o Luiz é o cabo forte da informação, o homem forte aí com a gente também, em breve aí vai estar trazendo as melhores informações, traz a tela comigo, muito obrigado, até terça, toda terça, eu, Marcos de Nilson, o Marcão do Povo, hoje com mais inovação, vai estar ao vivo com vocês, até a próxima, pessoal! Denúncia, investigação e informação.